Olá, bom dia, bom dia, deixa eu organizar aqui a altura, ok, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para esse nosso estudo, essa nossa live aqui do Livro dos Espíritos, hoje vamos conversar sobre a conclusão número 8 do Livro dos Espíritos, nas últimas lives nós estamos conversando, já vínhamos conversando sobre as conclusões, hoje estamos na penúltima conclusão, a conclusão de número 8, já que são nove conclusões, então vamos conversar um pouco sobre esse tópico, essa conclusão número 8, na última live nós falamos sobre a conclusão número 7 e ali abordamos o aspecto tríplice, né, ou tríplice aspecto da doutrina espírita, e hoje então vamos conversar sobre esse tópico que Kardec nos trata, ou trata, melhor dizendo, e nos fala na conclusão número 8, que temos aqui algumas observações que Kardec faz a respeito da moral do Cristo e a respeito de alguns aspectos, né, do pensamento espírita que, de certa forma, não, melhor dizendo, né, que totalmente se enquadra na moral do Cristo, então é isso que Kardec aqui coloca, essa ideia, então, que ele nos traz, e vamos conversar sobre isso, sobre esse tópico da conclusão número 8, dizendo hoje, então, dia, esqueci de dizer a data, dia 8 de agosto, domingo, domingo dia dos pais, né, então vai aqui os nossos parabéns, né, aos papais, nossos parabéns a esses que aqui desenvolvem, por meio da paternidade, a cocriação em Deus, então vamos continuar aqui, e aqui Kardec diz, os espíritos, perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma moral nova, qualquer coisa de superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Kardec aqui parte de uma forma, né, de duas perguntas, como que, dizendo, se o Espiritismo traz a própria moral do Cristo, pra que o Espiritismo? É isso que, na verdade, está aqui se falando. E aí Kardec continua o raciocínio, dizendo, este raciocínio se assemelha singularmente ao do Califa Omar, referindo-se à Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil, e, portanto, deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva, e, portanto, deve ser queimada. E aí Kardec continua, não, o Espiritismo não traz moral diferente da do Cristo. Essa frase de Kardec, ela é importantíssima. Essa frase, aparentemente, no meio de um período, ela é de um significado muito profundo, muito especial. Vejam, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Moral diferente da moral do Cristo. É importante essa frase, porque, justamente, Kardec, ao escrever aqui, nessa conclusão número 8, que o Espiritismo não traz uma moral diferente da moral do Cristo, ele está dizendo que a moral, a divinda do pensamento espírita, ela se coaduna com a moral de Jesus, com a moral do Cristo. É a mesma moral. Isso é importante para que nós entendamos que a doutrina espírita não se distancia da moral do Cristo, a doutrina espírita não se distancia do ensinamento de Jesus. Isso é importante para alguns que se dizem espíritas e refutam a ideia da moral cristã, e é importante para aqueles que detratam o Espiritismo dizendo que ele se aparta do pensamento do Cristo. E não, não. A doutrina espírita não se aparta, não se distancia da moral do Cristo. Ela traz elementos comprobatórios dos ensinos de Jesus. Quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, a doutrina espírita vem mostrar o que é este outro mundo. A doutrina espírita vem mostrar que este outro mundo ao qual se referiu Jesus era habitado pelos Espíritos, mantinha constante comunicabilidade, ou melhor dizendo, é habitado pelos Espíritos, mantém constante comunicabilidade com o mundo material. E nós somos desse mundo espiritual. É importante isso. É importante perceber que a doutrina espírita é a moral do Cristo. Ela nos permite reflexões dentro dos conceitos que o Cristo nos trouxe. Como vimos na última live, a de domingo passado, quando lá observamos que o Espiritismo se nos apresenta sobre três aspectos. Da manifestação dos Espíritos, dos efeitos morais advindos dessas manifestações e da aplicabilidade desses efeitos morais. Essa aplicabilidade dos efeitos morais é a forma que o Cristo nos trouxe. Temos em Jesus, conforme vemos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e o nosso guia. Temos em Jesus, ou temos no Espiritismo, essa revivescência dos ensinos do Cristo, conforme vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então, quando Kardec escreve aqui que o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, é o carimbo, por assim dizer, a chancela que Kardec nos dá para nos colocarmos, ou para entendermos, o pensamento espírita com o pensamento cristão. Porque quando se fala cristianismo, muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, veem nessa palavra uma religião, no sentido institucional da palavra. Mas se observarmos as palavras cristianismo, o sufixo ismo e o radical cristios, Cristo, significa próprio do Cristo. Próprio do Cristo. Aquele que Pedro revela lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como Lucas nos coloca lá no Atos dos Apóstolos, e pela primeira vez em Antioquia, foram chamados cristãos. Cristãos, seguidores do Cristo, seguidores da sua mensagem, seguidores dos seus ensinos. E é isso que Kardec aqui coloca. Não. Respondendo àqueles que perguntam se a moral espírita se aparta da moral do Cristo. Ele diz, não. O espiritismo não traz moral diferente da moral de Jesus. Ponto. E aí ele segue. Mas perguntamos, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no decálogo? Diz-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita. Por que é tão pouco praticada a moral do Cristo? E por que justamente os que lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Vejam que coisa bonita. Kardec tem essa característica de responder de uma forma maêutica, ou seja, responder com perguntas. Responder com perguntas. Então Kardec aqui desenvolve uma pergunta, e uma outra pergunta, uma outra pergunta, quando então aquelas pessoas que dizem, que perguntam se a moral espírita se a parte da do Cristo, por que ter uma moral espírita se já tem a do Cristo? E aí Kardec vem desdobrando desde Moisés, dizendo se a moral do Cristo está contida no decálogo, para que ele trouxe. Mas ele vai além. Ele diz, por que tantas pessoas se distanciam da moral do Cristo? Por que aqueles que mais a pregam são os que menos a exercem? Ou são os que menos a praticam? Vejam que pergunta contundente. Por que aqueles que mais pregam a moral são aqueles justamente que menos a praticam? Kardec aqui se refere. E ele segue? Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Veja o que ele escreve aqui. Os espíritos vêm não só confirmá-la, confirmar a moral do Cristo, mas também nos mostrar a utilidade dela. A utilidade dela. Essa expressão, vou até circulá-la aqui, a utilidade prática da moral do Cristo, utilidade prática, vou até circulei aqui essa expressão, utilidade prática, nos mostrando que o cristianismo não é para ser guardado na cabeça, é para ser praticado, é para ser vivenciado. Os ensinos do Cristo, os ensinos que os espíritos nos trouxeram, reviveram dos ensinos do Cristo são para a prática, são para a aplicabilidade e não para o intelecto pura e simplesmente. Graças te dou, Pai, disse o Cristo, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Do que adianta saber os ensinos do Cristo? Do que adianta recitar os ensinos do Cristo se não colocarmos esses ensinos em prática? Não adianta falarmos do amor universal e exercermos o egoísmo, em continuarmos prepotentes, orgulhosos, gananciosos. Do que adianta? Então é isso que Kardec quer dizer, que quando ele pergunta, por que aqueles que mais pregam a moral do Cristo são os que menos a praticam? Como nos lembra aqui a Siomara, Jesus dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse ponto. E segue. Tornam inteligíveis, os espíritos tornam inteligíveis e patentes, verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E ao lado da moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia até. Aqui ele se referia a esse pensamento, esse movimento nascente, por assim dizer. E um aspecto interessante, quando Cristo nos falava no passado por parábolas, porque os discípulos perguntaram, Senhor, por que tu falas em parábolas? E ele diz, eu falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Mas chegará o dia, capítulo 16 do evangelho de João, chegará o dia que não mais falarei por palavras, falarei abertamente das coisas do Pai. Está lá no capítulo 16 do versículo de João, depois do versículo 33. Veja que interessante. Então aqui os Espíritos nos trazem de maneira prática, usual, aplicável, inteligível, aquilo que Jesus muitas vezes nos trouxe por parábolas, porque à época não tínhamos condições de entender. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque Deus, que o enviou para fazer lembrar da sua lei que estava esquecido, não enviaria hoje os Espíritos para lembrá-la novamente com maior precisão, quando os homens a esquecem para sacrificar tudo ao orgulho e à cobiça. Como que ia dizer que de tempos em tempos é preciso rememorar? E o Cristo nos disse isso. Que no passado, lá na época, que no futuro o Pai enviaria um outro Consolador. Diz assim, que vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Eu sugiro que leiam os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, na estrutura do Consolador, desse novo momento, dessa condição de nos mostrar esse novo Consolador, que diz que não se apartaria, não se afastaria da moral do Cristo. Se me amartes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, para que fique convosco para sempre. Vejam, vejam. Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando o Pai enviar um outro Consolador, Ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas, porque não falará de si mesmo, mas das coisas que aprendi do meu Pai, que aprendeu do meu Pai. Então, nós temos ali diversos tópicos, do capítulo 14 ao capítulo 16 do Evangelho de João, mostrando essas características do Consolador. E lá, no capítulo 6, no capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma fala do Espírito de Verdade, dizendo, é um texto até longo, mas ele inicia o texto dizendo assim, venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima dele reina o Deus justo, o Deus bom, que faz geminar as plantas e crescer as ondas. Eu, como ceifeiro, reuni o bem espaço que existia na humanidade e disse vinde a mim todos vós que sofreis. mas os homens ingratos que se afastaram dos caminhos do Pai e aí ele segue, ele segue. Fica aí uma sugestão de leitura, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar esse aspecto do Cristo Consolador, para mostrar esse aspecto do momento de revivescência desses ensinos. Por isso, numa forma, por assim dizer, até literária, não literal, literária, dizemos o cristianismo redivivo, esse momento de reflexão. Aqui, a Silmara nos cita o item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É por isso que Kardec aqui, então, coloca esse sentido de reviver esses ensinos, reviver esses momentos, momentos que, se nós imaginarmos, belíssimos, belíssimos, eu fico imaginando ali no passado Jesus dizendo e as pessoas ouvindo isso dele, dele, nós aqui, lendo o que ele disse, já nos encanta, nos emociona, imagina ouvindo dele, e aqui, Kardec dizendo ouvindo dos Espíritos, e aí ele segue, quem ousaria impor limites ao poder de Deus e lhe traçar os caminhos? Quem nos diz, como afirma os Espíritos, que não estão chegados os tempos preditos e não alcançamos aqueles em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas, vou até grifar isso aqui, falsamente interpretadas, devam ser ostensivamente reveladas ao ser humano para apressar o seu adiantamento. falsamente interpretadas, falsamente interpretadas, grife isso, falsamente interpretadas, interpretações segundo a vontade, os quereres, segundo os momentos, os interesses, e as falas do Cristo são simples, são tão simples, elas não demandam interpretações teológicas, interpretações exegéticas, hermenêuticas, são palavras doces, mesmo na forma contundente que muitas vezes ele dizia, ai de vós, escribas e fariseus, mas eram doces porque saíam de um coração amoroso, porque saíam de um coração sereno, porque saíam de alguém que nos conhecia antes que o mundo fosse, como disse ele, antes que o mundo fosse eu sou, disse o Cristo, então, é esse aspecto que não precisa de escolas interpretativas, é por isso que vem o pensamento espírita com uma revivência, não revivência, melhor dizendo, desculpe-me, eu estou com vontade de espirrar aqui que está difícil, desculpe-me, que vem de uma forma reviver esses ensinos do Cristo, mas não revivê-los por uma hoste, por uma estrada, por um prisma teológico, mas revivê-los no aspecto da sua simplicidade, como a Sandra Cristina que nos fala, o meigo rabi da Galileia, esse aspecto é importantíssimo, por isso dizemos reviver, porque ao ler as mensagens de Jesus, as falas do Cristo, não demandamos dicionários, dicionários teológicos, não precisamos, porque ele nos trouxe de maneira simples, como não poderia ser de outra forma, aquele que é muito sábio, aquele que sabe muito fala de maneira simples, porque o conhecimento é simples, a sabedoria é simples, os assuntos mais complexos, aquele que traz a sabedoria, transforma-os como uma prosa, de tão simples, de tão simples, é isso que aqui os espíritos estão dizendo, que são chegados os tempos para que essa simplicidade fale, essa simplicidade fale, infelizmente nós vemos muitas pessoas que ao trazer os ensinos do Cristo trazem-no de maneira rebuscada, com construções verbais difíceis de entendimento, com palavras que fogem ao nosso dicionário diário, e acham que falando de maneira empolada darão mais força às palavras do Cristo, não, a força das palavras do Cristo estava no amor nela contidos, contido, melhor dizendo, esse amor contido nelas, nas palavras, a profundidade, a beleza estava justamente nessa simplicidade do ser que ama, do ser que ama, que ama a humanidade, que ama as pessoas, por isso, ele valia-se das parábolas, dos ensinos mais simples, das coisas comezinhas, ele não falava como escribas e fariseus, que limitavam-se a um grupo de pessoas, a um conjunto vernáculo, de vernáculo, por assim dizer, fora do cotidiano, como o Cristo era diferente, como o Cristo era diferente, e como nós somos diferentes do Cristo, ou como nós queremos complicar as coisas, nós achamos que a simplicidade ela é ruim, e aí criamos dificuldades para vender as facilidades, quem nos dera se todos nós pudéssemos primar pela singeleza da linguagem, se nós pudéssemos primar pela singeleza da mensagem do Cristo, singela e útil, singela e útil, e segue Kardec, não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo, aqui Kardec agora refere-se às manifestações dos espíritos, que pululavam, que estavam em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil à época havia um grupo de estudos lá em Pernambuco, um grupo de estudos antes dos anos 50, na década de 40 do século XIX, havia grupos de estudos dessas manifestações, havia também manifestações das mesas girantes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que todos nós conhecemos a história das irmãs Fox, na Europa como um todo há um livro interessante de Zeus Vantuiu, As Mesas Girantes e o Espiritismo, que eu sugiro a leitura, As Mesas Girantes e o Espiritismo, há um livro de Arthur Conan Doyle, A História do Espiritualismo, que eu sugiro a leitura, foi até traduzido no Brasil como História do Espiritismo, mas o título correto, o título em inglês traduzindo seria História do Espiritualismo, que a editora Feb até já lançou uma edição com o título correto História do Espiritualismo, a editora Pensamento lançou há mais tempo o livro com o título História do Espiritismo, mas a História do Espiritualismo é o título, porque ali ele narra diversos fenômenos, diversos fatos da Europa, da Inglaterra, da Bélgica, da França, da Alemanha, da Espanha, e nesse conjunto dos acontecimentos de fatos espíritas na Europa, faz alusão a Swedenborg lá na Suécia do século anterior, faz alusão ao movimento de Hydesville nos Estados Unidos, trata dos assuntos de Andrew Jackson Davis, então vários, vários tópicos ali tratados, é isso que Kardec quer dizer, se esses fenômenos estavam pululando no mundo todo, não haveria neles algo de providencial? E aí ele diz, não é o único homem, um profeta que nos vem a divertir, pois a luz se derrama por toda parte, é todo um mundo novo que se desdobra aos nossos olhos, como na passagem lá do Cristo, lá do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá do Sermão do Monte, quando ele diz, brilha a vossa luz, quando ele dizia que a luz não foi, que não se coloca, não se deve colocar a candeia, a luz, a candeia debaixo do alqueire, mas sim no velador para que ilumine todos os que estão na casa, é essa a ideia, esses fenômenos em todos os pontos do globo, e ele segue, assim como a invenção do microscópico, vejam que beleza essa frase, assim como a invenção do microscópico nos revelou um mundo dos infinitamente pequenos, de que nem sequer suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhares de mundos cuja existência igualmente não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelaram um mundo invisível que nos cerca, que nos acotovela constantemente, e que a nossa revelia toma parte em tudo que fazemos, que frase boa, que comparação, que analogia mais perfeita Kardec faz, o microscópio nos abre o mundo do infinitamente pequeno, o telescópio nos abre o mundo do infinitamente grande e vasto, e as manifestações dos espíritos nos abrem o mundo da realidade espiritual, e diz ainda, mas algum tempo ainda e a existência desse mundo que nos espera o mundo espiritual se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos perdidos no espaço, de nada valerá então nos terem eles revelado todo um mundo e nos terem iniciado nos mistérios da vida de alentúmulo, ou seja, é pra nada, ou essas manifestações não são para nada e ele segue é verdade que essas descobertas se é que lhes podemos dar esse nome não deixam de contrair certas ideias estabelecidas contrariar, desculpe-me, certas ideias estabelecidas porque contrariava e continua contrariando mas não é igualmente certo que todas as grandes descobertas científicas também modificam até mesmo subverteram ou modificaram e subverteram as ideias que mais predominavam pensemos na fala de Nicolau Copérnico do heliocentrismo contrariando a forma de Cláudio Ptolomeu do geocentrismo o geocentrismo que foi abraçado pelas correntes filosóficas científicas e até religiosas Cláudio Ptolomeu esse pensamento ptolomaico da terra ser o centro do universo e tudo girando para ela e em torno dela e vem Nicolau Copérnico dizendo não, não não é a terra que em volta dela giram os outros planetas e o sol até mesmo mas é o contrário é o sol o centro do sistema solar na época desse centro do universo mas do sistema solar e em torno dele gira a terra e vem Galileu tentando confirmar isso então é isso as novas descobertas e aqui Kardec diz o termo que até diz até que esse termo não seria muito adequado porque não era uma nova descoberta o mundo espiritual existia e se manifestava desde sempre e ele diz o mesmo acontecerá em relação ao espiritismo que em breve gozará do direito de cidadania entre os conhecimentos humanos direito de cidadania entre os conhecimentos humanos isso nos leva a questão setecentos e noventa e oito do livro dos espíritos quando nos fala os espíritos nos falam os espíritos que chegou o tempo em que o espiritismo deve ocupar o seu lugar no conhecimento humano lá na questão sete nove e oito eu vou até anotar aqui porque futuramente pode ser que me esqueça questão sete nove e oito e aí ele encerra o último parágrafo dizendo as comunicações com os seres de além túmulo tiveram por resultado fazer-nos compreender a vida futura fazer-nos vê-la iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos esperam de acordo com os nossos méritos e assim em caminhar para o espiritualismo aqueles que no homem só viam a matéria a máquina organizada vejamos aqui que Kardec diz caminhar para o espiritualismo para o espiritualismo como o que? um primeiro passo e aí caminhar para o espiritismo o espiritismo é espiritualista sem dúvida mas nem todas as correntes espiritualistas são espíritas é esse que Kardec nos traz e ele diz estávamos cobertos de razão quando dissemos que o espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos questão sete nove nove do livro dos espíritos por meio dos fatos tivesse produzido este único resultado e a ordem social já lhe deveria muita gratidão ele porém faz mais mostra os inevitáveis efeitos do mal e por conseguinte a necessidade do bem olha que coisa mais bonita o número dos que ele levou a melhores sentimentos neutralizando as más tendências e desviado do mal é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias é que para esses o futuro deixou de ser coisa vaga já não é simples esperança mas uma verdade que se compreende e explica quando se veem e ouvem os que partiram lamentarem-se ou felicitarem-se pelo que fizeram na terra quem quer que testemunhe isso é levado a refletir e sente a necessidade de se conhecer de se julgar de se entender eu fico encantado com a precisão que Kardec nos traz nos seus escritos ele escreve de maneira precisa de maneira simples mas ao mesmo tempo profunda veja como ele nos fala que com a ideia espírita o futuro já não é mais uma esperança vejam o futuro já não é mais uma esperança mas uma certeza olha vejam não é um jogo de palavras diz assim já não é simples esperança mas uma verdade que se compreende a Tatiane traz aqui León Denis dizendo que ele trabalha muito bem esse ponto dos objetivos do espiritismo e a sua universalidade de fato León Denis é um autor que precisamos ler todas as suas obras todas as suas obras muitos leem apenas o problema do ser do destino e da dor mas temos outras obras profundas como a obra no invisível ou depois da morte como temos uma obra pouco lida o gênio celta em que ele fala de Kardec é muito interessante essa obra de León Denis o cristianismo e o espiritismo e aqui a doutora Marlene nos traz aqui Kardec vai direto ao ponto e é isso direto ao ponto Kardec não fica desculpe minha expressão mineira Kardec não fica rodeando rodeando o toco como nós dizemos em Minas Kardec não vai comendo pelas beiradas mineiramente falando ele vai direto ao ponto ele é como o apóstolo Paulo prossigo para o alvo dizia o apóstolo então aqui é muito tranquilo essa frase é muito bela veja já não é simples esperança em relação ao futuro já não é simples esperança mas uma verdade que se compreende e explica quando se vêem e ouvem os que partiram lamentarem-se ou felicitarem-se pelo que fizeram na terra olha que frase que frase depois ele diz vejam quem quer que testemunhe isso é levado a refletir vejam e sente a necessidade de se conhecer de se julgar de se entender ele não diz aqui de conhecer os outros de julgar os outros de entender os outros ele nos fala aqui com uma forma reflexiva um pronome reflexivo se conhecer se julgar se entender isso nos leva a uma das questões muito conhecidas do livro dos espíritos a questão 919 e o seu desdobramento questão 919 a do livro dos espíritos é uma conclusão belíssima essa conclusão número 8 do livro dos espíritos uma conclusão na qual kardec trabalha esses elementos como o que reunindo diversas questões diversas respostas dos espíritos e nos trazendo aqui a ideia do cristo como elemento central da doutrina espírita a ideia de que os fenômenos espíritas tem tinham tem um propósito a ideia de que a doutrina espírita ou a ideia contida no pensamento espírita de um futuro certo não mais esperança mas verdade certeza e a ideia que a doutrina espírita nos leva a uma viagem interior em busca de nós mesmos essa expressão ou essas expressões pronominais reflectivas ou reflexivas melhor dizendo esses pronomes reflexivos se conhecer se julgar se entender e se emendar melhor dizendo se emendar eu disse aqui entender desculpe se emendar porque vejam se conhecer se julgar é essa viagem interior e se emendar é a consequência dessa viagem se emendar emenda não é remendo é emenda nos modificar nos melhorar pontos que permitem uma nova conduta uma nova maneira de ser para que possamos dizer como disse o apóstolo da gentilidade o apóstolo Paulo é impossível conhecer a Jesus e continuar sendo o mesmo numa paráfrase nós podemos dizer é impossível conhecer o espiritismo refletir sobre os seus ensinos e continuar sendo a mesma pessoa por isso dissemos na live passada momentos em que entramos no espiritismo momentos em que o espiritismo entra em nós em momentos que o espiritismo sai por nós por nós por meio das nossas ações por meio das nossas da nossa forma de viver por isso não é sai de nós contrariando a ideia do verbo sair quem sai sai de algum lugar mas aqui o aspecto é um pouco diferente com todo respeito aos gramáticos mas esse sair por nós é justamente não sair de nós continua conosco continua em nós e é demonstrado pelas nossas ações pela nossa forma de enxergar e reagir e melhor a forma de agir no nosso dia a dia é muito forte essa expressão se emendar se conhecer estou grifando aqui porque eu não havia grifado se julgar se emendar pensemos nisso pensemos nesse aspecto e nos perguntemos nos perguntemos como nós estamos nesse aspecto como nós estamos dizendo-nos espíritas como estão nossas reflexões sobre nossos atos pensamentos sentimentos condutas o espiritismo o espiritismo não é moralista ele não é moralista o espiritismo traz-nos reflexões morais é diferente ele não é moralista ele não nos impõe uma moral ele nos leva a refletir sobre a moral que o Cristo nos ensinou que o Cristo também não nos impôs nenhuma moral disse-nos ele aquele que quiser vir após mim quiser renuncie-se a si mesmo pegue a sua cruz a cada dia e me siga disse o Cristo da mesma forma o espiritismo também não impõe uma moral Kardec muito bem mas muito bem mesmo escreveu lá no na constituição do espiritismo lá melhor dizendo no projeto espírita de 1868 ele escreveu o espiritismo não se impõe a quem quer que seja ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções e aqui a Sandra Cristina nos diz aqui escrito aqui o pessoal do instagram diz aqui ser espírita é compromisso conosco mesmo perfeito 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 como dizem os jovens fechou fechou é isso é um compromisso conosco é um compromisso conosco é um compromisso conosco para vivermos para convivermos para convivermos que é o grande exercício a grande escola melhor dizendo a convivência a convivência é a melhor escola que nós temos é a escola bendita a convivência e aqui Kardec faz essa conclusão número 6 desculpe número 8 a conclusão número 8 que o espiritismo não traz outra moral senão a moral do Cristo que ele desdobra essa moral para um aspecto prático e que convida-nos a refletirmos sobre nós mesmos para nos conhecer nos julgar e nos emendar é essa a forma é esse o pensamento e aqui encerramos a conclusão número 8 e no próximo domingo iremos para a conclusão número 9 que é a última conclusão do livro dos espíritos e aí de fato encerraremos o nosso ciclo de estudos de temas trazidos no livro dos espíritos e hoje por ser o dia dos pais vai aqui também os parabéns os parabéns aos papais os parabéns a esses que aqui na terra se colocam como as mães co-criadores em planos menores para essa obra divina são também aqueles que propiciam as condições para a nossa chegada aqui na terra esses papais um texto um texto que agora recente pus aqui há pouco eu pus no facebook pus na minha página do instagram abá essa palavra que Jesus sempre pronunciava abá abá significa papai abá quando Jesus se referia a Deus na conversa dele com Deus quando ele falava de Deus ele usava até a terminologia das pessoas daquela época ele usava el shadai ele usava elohim ele usava el puro e simples o senhor mas quando ele o Cristo falava com o pai ele o chamava por abá ele o chamava por papai abá quando ele vai nos falar do pai nosso ele começa dizendo justamente isso abá numa forma carinhosa para nos dizer que a paternidade é carinhosa que a paternidade não é somente o aspecto de uma provedoria como muitos aí entendem que é carinhosa essa expressão abá essa expressão pai de todos abá shel kalum em hebraico abá shel kalum pai de todos a ele a esse papai de todos é que pedimos as bênçãos para os papais daqui para que continue com essa paternidade amorosa paternidade responsável temos muitos progenitores mas precisamos ter muitos papais não só aqueles que contribuem para o aspecto biológico mas aqueles que participam do aspecto humano da educação da amorosidade da presença rogamos ao papai de todos abá shel kalum que abençoe todos esses papais e que toquem o coração dos outros que ainda se veem como provedores para que se transformem em papais em papais cujos filhos buscarão honrá-los na memória nos ensinos nos exemplos e acima de tudo no amor e na companhia que eles demonstraram e participaram que as bênçãos de Deus então recaiam sobre todos os pais sobre todos os papais para que o mundo possa ter essa amorosidade não só do seio materno mas do colo paterno também então aos pais e aos papais feliz dia dos pais feliz dia e não nos esqueçamos de honrar o Abba o papai o Abba Shel Kalum esse papai de todos Deus Deus que pode ser chamado por mamãe também mas nesse dia dos papais dos pais vamos usar essa forma mais culturalmente dita Abba papai que ele nos abençoe e a ele nós damos graças porque ele é o senhor da vida nos deu a vida como filhos para reverenciar nossos pais e como pais para acompanharmos amar e exemplificar para os nossos filhos muito obrigado a vocês pelo carinho de estarem aqui conosco que Deus abençoe vocês que Deus abençoe as nossas famílias que tenhamos todos nós uma semana serena uma semana em paz uma semana abençoada e se Deus e se Deus quiser domingo que vem às 10 horas nós retornaremos para concluirmos o estudo dos tópicos do livro dos espíritos lendo a conclusão número 9 do livro dos espíritos fiquem com Deus e como sempre agradeço mineiramente Deus lhes pague fiquem com Deus e vamos até a próxima